Gabi, agora vamos fazer um negócio, vamos partir para o nosso tema? Vamos! Vamos partir para impugnação, esclarecimento, recurso administrativo, né? Tem muita gente que tem dúvidas referentes a isso. O operacional é uma coisa, a gente participa de pregão nos sites, mas a gente também tem a parte aqui de fazer o esclarecimento. Quando a gente pega o edital e não entende algo, a gente precisa fazer um esclarecimento. Mas, poxa, não é melhor, não é mais fácil eu só ligar para o pregoeiro, perguntar para ele se isso que está aqui no edital é da forma que eu imagino? Não é mais fácil fazer isso, Gabi? Até é mais fácil, porém, essa pergunta por telefone não vai vincular aquela sua dúvida ao edital. Então, se você está participando de um processo licitatório, de um equipamento hospitalar, vamos supor, vamos fazer uma calculadora, né? Uma calculadora aqui do meu lado. Ah, você quer saber qual é o tamanho da calculadora, não está especificado no edital. Você faz um esclarecimento, você pergunta, olha, pode ser assim essa calculadora? Aí o pregoeiro vai e responde sim, pode. Essa sua resposta por telefone não vincula. Os seus outros concorrentes, na hora de participar do processo licitatório, eles vão poder ofertar qualquer coisa e o pregoeiro não vai poder questionar. Mas, uma vez que você faz o esclarecimento e envia para ele, ele te responde, fica vinculado ao edital aquela sua pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta, agora fazendo uma pergunta com o cliente seu. Sério? Surgiu ontem, surgiu ontem, claro que nós vamos passar para o departamento jurídico. Na verdade, recebeu o e-mail no finalzinho da tarde do cliente de consultoria e eu vou passar para o departamento jurídico para ver. É assim, olha, é na parte de asfalto. O pregão eletrônico, ele vai contratar 4 mil metros, acho que é isso, de asfalto no local. Só que eles estão pedindo em atestados de capacidade técnica, uma comprovação que você já fez 6 mil metros. E daí, o que você me fala disso? Aí, não seria esclarecimento, Éder, seria impugnação. É, é isso aí, impugnação. Seria uma impugnação. O esclarecimento, ele é uma pergunta menos agressiva, né? Menos técnica. Porque, menos técnica, você está só fazendo uma pergunta, um questionamento mesmo para o órgão. Mas, às vezes, aquele seu questionamento, se você não faz através de um esclarecimento, ele não é vinculado ao edital. Mas, nesse caso que você está apresentando, o mais adequado é fazer uma impugnação, porque chega a ser um excesso de formalismo. É exagerado do órgão solicitar isso, uma vez que ele não vai precisar disso para poder fazer o trabalho. De 4 para 6, para que ele quer? Qual é a justificativa dele de ter um atestado de capacidade de 6 mil metros quadrados, né? Então, a impugnação... Sendo que ele vai contratar só 4 mil... Eu não sei se é 4... Eu precisava ver, não sei se é 4 mil... É 4 mil metros quadrados? É... Tá certo, eles falaram aqui. É 4 mil metros, é o pregão, 4 mil metros. Só que eles querem que você comprove que você já executou esse serviço através de atestado de 6 mil metros. Eu falei, é absurdo isso aí, né? Com certeza, é absurdo, cabe impugnação com certeza. E a impugnação, aproveitando, ela é utilizada quando há uma ilegalidade, que é o caso, né? Quando há uma ilegalidade. Então, você está sendo questionado, você precisa... Porque isso restringe demais a participação de empresas nesse processo listatório. Então, ele pode estar direcionando para uma empresa. Então, você precisa impugnar, porque realmente isso não é... Agora, é inacreditável, Gabriela, que em 2022 a gente pega pregoeiros, aí é pregoeiro que faz um negócio desse ainda, né? É, mas às vezes, Éder, a gente... Eu não sabia, mas tem pregoeiros que eles não sabem sobre o processo, não sabem sobre aquele objeto. Então, eles acabam fazendo um copia e cola e coloca ali. E uma das perguntas que a gente vai fazer aqui é... Será que eu, na hora de impugnar, eu não vou ficar marcada com pregoeiro? O pregoeiro não vai ficar chateado? Não, muito pelo contrário, ele vai te agradecer. Porque se há uma irregularidade, e ele sanar essa irregularidade diante do processo listatório, não corre o risco dele ser anulado. Imagina só, você fazer todo o processo listatório e chegar lá, não, não vai poder concluir porque há um vício, há uma irregularidade nesse processo. Então, a impugnação, ela normalmente precisa ser vista pelo pregoeiro como algo benéfico ao processo listatório, né? Então, vamos crer, vamos crer que o pregoeiro que montou esse pregão, ele estava com boa fé, ele está com boa fé, e ele não sabia que essa exigência é extrapolada, que essa exigência não é cabível, é exagerada. Então, vai, impugna, e espero que eles retifiquem esse processo para vocês conseguirem... Com certeza, com certeza.